11 horas, 36 minutos, ao som do cuco do meu amigo Ricardinho, nós já estamos de volta. Coloca o cuco aí de novo, Ricardinho, vai lá. Esse cuco não tira férias, todo mundo tira férias. O Amaral tira férias, a Márcia Lasmar, o Ivan Nascimento, o Cristiano Loureiro, o Ricardinho. Rapaz, mas esse cuco, coitado, ele pelo menos umas 5 vezes aqui durante o programa, todos os dias ele dá o ar da sua graça. De novo aí, Ricardinho. Já que ele não tira férias, vamos explorar o cuco do programa agora. Pronto. Dessa vez ele se preparou pra gente chamar, aliás, ele está anunciando informações que vem lá do Baixo Amazonas, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, quero mandar um abraço pra todo mundo em Parintins, que é a audiência do programa da comunidade. É, estupenda lá em Parintins. E daqui a pouquinho tem o Agora com o Tadeu de Souza. E nesse momento ele vai trazer pra gente informações da ilha, direto lá da ilha, que a gente vai ver agora. Olá, Tadeu. Alô, Marcelo, amigos que estão acompanhando agora. Há poucos minutos esteve aqui na TV em Tempo SBT a senhora Cláudia Farias. Ela é mãe de Michael Farias da Costa, 20 anos, acusado de assalto na cidade. Segundo ela, o seu filho foi mostrado no programa da comunidade com uma faca. Ela disse que realmente ele estava com uma faca, só que não é esta faca grande, esta faca maior, esta faca menor, que ele estava não para assaltar, mas sim para se defender. Bom, sexta-feira ele estava em casa pelas voltas de umas 10 horas da noite, né? Aí ele já estava deitado. Aí chegou esse tal de Ronan, que está aí no papel. O Ronan chegou lá batendo na porta para buscar um ferro lá na casa dele, da mãe dele, que era na rua 6, que justamente era para colocar roupa. Eles saíram e foram. Realmente, Tadeu, ele levou uma faca. E essa faca não era de casa, era lá da casa da mãe do Ronan. Era uma branca pequena, como apareceu lá. Não era do Maicon? Não era do Maicon. Não era aquela faca imensa, como foi mostrado na televisão. E não foi a polícia que apresentou? Foi a polícia que apresentou. Por quê? Quando me falaram, a mãe dele bateu duas horas da madrugada na porta da minha casa, dizendo que o meu filho estava sendo preso com o filho dela, eu não acreditei, porque ele estava com... Não tinha uma semana que ele tinha saído. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Você que acompanhou o programa da Comidade aí, acompanhou um pouquinho a história desse rapaz. Esse rapaz, o Tadeu trouxe... No dia que o Tadeu trouxe para a gente a história dele, da prisão dele, um dia antes, ele estava lá se justificando. Ele tinha acabado de ser solto, depois de ficar preso por causa de assalto. Foi apreendido ali no momento que ele estava transitando num local que havia acontecido um assalto e ele negava. E aí, no dia posterior, a polícia acabou prendendo ele com drogas, com celulares e com a tal da faca, que eu acho, viu, Amaral, na minha opinião, não interessa qual foi o tamanho da faca. Nem se foi grande, nem se foi pequena, nem nada. O que interessa é que ele estava com a faca. E o que ele estava fazendo com a faca? E mais droga e mais celulares. Então, a gente não está nem aí. O que importa é que o menino, que tinha negado que havia assaltado o dia antes, depois foi pego, roubando de novo. Amaral. Olha, eu quero parabenizar o Tadeu de Souza e a equipe de Parintins por ter dado espaço a uma mãe que se mostra desesperada. Observe bem, isso é importante. A gente está falando aqui de um problema sério, de alguém que transgrediu a lei, que já foi preso, já cumpriu pena, que estava em liberdade provisória. O que acontece? Essa mãe vem diante das câmeras do programa da comunidade, da equipe do Agora Parintins, do Tadeu de Souza, do Isiel Pimentel, dizer o seguinte, a faca maior não era do meu filho, era a faca menor, que ele usava para se defender. É uma medida desesperada que tem essa mãe que já não sabe o que fazer. Ela já não sabe mais o que fazer para que o filho mude. Mude de opinião, mude de ideia, mude de vida. E ela vem defendê-lo diante das câmeras, dizendo que ele é a mãe. Agora, eu queria que, nesse momento, ele estivesse assistindo ao programa da comunidade e se sensibilizasse ao ver a mãe dele se expondo dessa maneira e dizendo que ele não estava com a faca maior, estava com a faca menor, tentando, de alguma maneira, defendê-lo. O que importa aqui não é realmente o tamanho da faca. O que importa é que ele foi pego mais uma vez. Não existe isso. Ele nem, 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 eu acredito que hoje, nem o mais atarefado, né, dos executivos, tem quatro aparelhos celulares. Não tem. Então, alguns desses aparelhos aí não pertenciam a ele e estavam com ele. Usava a faca para se defender. Quem não deve, não teme. Não precisa estar andando com faca na cintura. Se não deve para ninguém, devia. Além de tudo isso, tinha a droga para agravar a situação. Então, a situação dele ainda é delicada. Deve ser preso novamente. E aí, lá vai a mãe dele. Sabe, Deus, o esforço que não vai fazer. Sabe, Deus, o que ela não vai gastar para pagar, mais uma vez, um advogado, para que esse advogado, dentro da lei, tente relaxar a prisão para que ele responda ao crime em liberdade. Só vou dizer uma coisa. Eu espero que ele, diante da sensibilidade da mãe, mude. Porque se ele não mudar, meu amigo, a situação dele é daí para pior. São 11h41. Você de casa acompanhou informações direto de Parintins, que nos trouxe Tadeu de Souza, dando espaço para a comunidade falar. Aliás, você que nos assiste aí no bairro Santa Rita, no Palmares, obrigado pela audiência. Nós sabemos que aí, neste momento, todas as TVs estão religiosamente ligadas no programa agora. E daqui a pouco tem agora Parintins, na apresentação do rei do Baixo Amazonas, o nosso companheiro Tadeu de Souza, que recusou, gostaria de dizer aqui, recusou o convite para ser o rei momo do Carnailha. Você sabe, Marcelo Asmaque, lá em Parintins tem o Carnailha, um carnaval tradicional de blocos, que movimenta milhares de pessoas. É um carnaval muito bacana. Já estive lá várias vezes, pois este ano, meu amigo Tadeu de Souza recusou o convite para ser o rei momo do Carnaval de Parintins. Eu achei bacana o Tadeu fazer isso, que ele abriu espaço para outras pessoas, né? Até porque ele está mais esbelto, já não dá mais para rei momo o Tadeu de Souza. Pois é, Amaral, eu ia ficar muito chateada se me chamasse. O Tadeu não está tão grande assim não, viu, Tadeu? Não, mas a rainha do Carnaval é magrinha, Marcia. É, mas o pobre do Tadeu, coitado, eu fui! O pobre do Tadeu, coitado, o Tadeu está enxuto, o Tadeu não está gordinho para ser o rei momo, não. Espera aí. E a concorrente já ganhou. Acabei de fazer um jequitinho. Ganhou, Marcelo Asmaque, ganhou porque falou do Acre. Aê, olha o outro aqui. Meu amigo Salo Borges acertou, mas acertou assim como quem acerta um mucuí no alto de uma Samalmeira. Entendeu? Foi falado o negócio certo. A região do Alto Juruá, do Alto Purus, do Alto Acre, aquela região ali é uma região emblemática. E dá uma sorte danada, né, Amaral? Dá que dá, que é uma beleza. Só tem filho bom de lá, né, Amaral? Olha, deixa eu mudar de assunto, infelizmente, para contar uma informação aqui, uma história complicada. A polícia prendeu. O Sandro Souza Filgueira, de 25 anos. Mostra o Sandro aqui para a gente. Isso, coloca o Sandro aí, que tem um topetezinho, tipo o do Chimbinha. Sabe o Chimbinha, da banda Calypso? É muito parecido com o Sandro aí, que homenageou o Chimbinha, poderia estar tocando, ser um músico de sucesso, mas está aí fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Ele é suspeito do envolvimento na morte do Davi Castro Almeida na última segunda-feira. A vítima, meu amigo, foi morta com um vaso de plantas na cabeça. Arremessaram o vaso na cabeça do pobre do Davi. E aí o Chimbinha, que não é o Chimbinha do Calypso, foi preso. E hoje pela manhã, segundo ele, não satisfeito, Marcelo, mas ele acabou envolvendo o irmão dele. Diz que ele não agiu sozinho, que teve a ajuda de outra pessoa para pegar um vaso de planta, pesando ali mais de 20 quilos, e arremessar na cabeça do Davi. Responde. Agora, Amaral sabe qual foi o motivo? Segundo ele, quando ele confessou lá o crime, a ação que acabou tirando a vida aí do Davi, ele disse que tudo foi por causa de uma mulher. Foi uma ciumeira danada que deu ali entre ele e a vítima, e aí a mulher ainda não foi identificada e o que se sabe é que um morreu, o Sandro, que é esse aqui, está preso e ele já tem passagem pela polícia, viu? Ele também é, já respondeu o crime anteriores aí, responde processo criminal e o irmão dele, que ele envolveu na história toda, ainda está foragido. É uma enrolada danada e mais uma vez aí, por causa de briga de ciúme, de casal, ou sei lá o quê, acabou na morte de um, uma não foi identificada e o irmão está foragido. Amaral. Diretor, me dá uma imagem do Sandro no momento em que ele vem, uma imagem aberta, por gentileza, eu gostaria de saber que tatuagem é essa que ele tem no peito, se é um palhaço, alguma coisa assim do tipo. Geralmente, quem carrega uma tatuagem de palhaço pelo corpo, principalmente que já puxou cadeia, essa tatuagem tem uma relação que os policiais dizem que esses criminosos têm algum tipo de tentativa de homicídio a policial. Tentou ou matou algum policial? É uma figura, é uma figura ali que ele tem ali no peito tatuada e não é uma tatuagem acabada, é uma tatuagem de cadeia que o Sandro carrega aí. E além, é claro, não tem aquela imagem de costas do Sandro aí, diretor? O Sandro é todo ticado, feito jaraqui da Manaus moderna, rapaz. Olha, tem uma imagem de costas dele no momento em que ele vai saindo? Meu amigo, parece sardinha lá da Panaí, o caboclo está todo ticado, observe. Vai se soltando aí, Cristiano. Olha lá. É uma, duas, três, quatro, rapaz, vamos respeitar. Isso aí ele não estava trabalhando não, companheiro. Isso aí não é tiririca não, roçando quintal para ver se ganha um dinheiro. Não tem nada a ver não. Não é tiririca não, isso é lanhada mesmo de teçado, de faca. Marcela João, você sabe que a tiririca já foi pega de surpresa por uma tiririca selvagem? Me dá uma dica. Tiririca, né? Me dá uma dica. Olha, tiririca, capinando quintal, né? É aquela planta que corta a gente toda. Isso, Marcela João. Já levei uma dica. Tem tiririca, tem cipó de fogo, que é o que é mais... Ele troço, corta mais que faca, é uma coisa horrorosa. Mas não cresce nessa altura. O diretor está dizendo que quando ele era curumim, lá em Itaituba, ele cortava o cabelo com tiririca. Ah, tiririca afiada, hein, diretor Ivan Nascimento? O cabelo é todo assim, ó. O cabelo é todo encriquilhado, o cabelinho dele. O cabelo dele é bem enroladinho, assim, parafusivo. Meu amigo, resumindo a conversa, o Sandro foi preso mais uma vez, vai puxar a cadeia, lamentavelmente, foi levado para a cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde deve aguardar o julgamento, mais um processo para a justiça julgar. Observe bem. Pegou junto com o irmão dele, que está foragido, um vaso de plantas com mais de 20 quilos, sapecou na cabeça do Davi e matou o rapaz. São os crimes... É um daqueles sete que eu li hoje. É um, apenas um. Observe bem. Apenas um dos sete que eu falava no início do programa de hoje, que estampa aí as manchetes, tanto na internet, nos sites de notícias na internet, quanto também nos jornais impressos e aqui na TV. Marcia Lasmar. Mara Augusto, você falou aí da Tiriri, que acabou me lembrando do pessoal da Zona Rural, que realmente trabalha e briga todos os dias aí para poder fazer a sua produção aí. A gente vai trazer agora a história de agricultores do ramal da Água Branca. Eles plantam hortaliças que não são tão comuns na mesa de quem vive aqui pela cidade e esperam conquistar o mercado, viu, Amaral? A gente vai ver agora aqui na tela. A comunidade Água Branca é um assentamento do Incra que fica na Zona Rural de Manaus. Os moradores dessa região se reuniram para discutir como melhorar o escoamento da produção. Seu Osmar é um dos agricultores que enfrentam problemas toda semana. O que a gente acha mais difícil hoje é o meio do transporte, né? Porque quando chove a gente fica difícil para sair. Nós já perdemos, já joguemos as nossas caixas de hortaliça, né? Vai tudo para o mato porque a gente não tem como levar, né? O mal é muito ruim. Muito ruim. O seu Manuel planta as sementes que vai colher daqui a seis meses. Para nós plantar pouco dependendo do nosso dinheiro e também a estrada, né, mano? Porque se plantar muito é uma mercadoria que se você não vender com 45 dias estraga tudo. O urucum que a dona Francisca colhe é só um dos tipos de hortaliças que eles cultivam por aqui e que mais tarde vai se transformar em colorau. Não tem conservante e ele é muito bom porque ele é natural, né? Aqui da terra que a gente tira e leva em caixa também para vender. As hortaliças são comuns no interior mas na cidade começaram a ganhar mais espaço ano passado. Tem uma cebola tem um cariru tem uma chicória tem taioba tem o ariá tem o esprináfio amazônico. A vinagreira por exemplo é bastante usada no preparo de saladas. Como essas hortaliças não são tão comuns na mesa do consumidor que vive na capital os cientistas precisaram estudá-las e eles constataram que elas são ricas em nutrientes e são fontes de fibras minerais e vitaminas. Tudo é vendido pelo próprio produtor. O contato dele é direto com o produtor e não coloca o seu serviço o seu suor a serviço do atravessador e nós estamos justamente no mercado para inibir essa presença que para o produtor é maléfica. O adubo que seu Roberto usa na plantação das hortaliças é orgânico nada tem fertilizante e é tudo sustentável. Fabricamos hoje o biofertilizante e a compostagem e os defensivos naturais que são resultado de pesquisa e então nós começamos a trabalhar as hortaliças não convencionais incentivadas pelo Museu da Amazônia justamente porque elas não são tão exigentes principalmente na questão da irrigação. Eles aliam o comércio das hortaliças com a venda de galinha caipira. A galinha a gente só pode levar viva porque como é no ministério e não tem ainda aqui em Manaus um abatedor então a gente leva viva mas a gente pode levar os ovos a galinha a gente vende bastante. Nessa região moram 37 famílias elas recebem ajuda da prefeitura para levar até as feiras tudo o que é produzido mas só conseguem passar pelo ramal quando não chove. Os agricultores recebem assistência técnica dos pesquisadores do Museu da Amazônia que montaram uma base aqui. A ideia do CTA é mostrar essa tecnologia que aproveita reaproveita na verdade aproveita a matéria-prima que era desperdiçada no plantio convencional. A agência de desenvolvimento sustentável tem incentivado a produção e quer ampliar a área plantada de hortaliças não convencionais. porque além de elas terem maior poder nutricional é um produto que não está comumente na mesa do nosso na nossa mesa na mesa do amazonense e nós queremos também em escala colocá-los na merenda escolar. A ideia é levar até o consumidor uma variedade cada vez maior de verduras regionais a um preço baixo que traga retorno para o agricultor. Mais uma vez a gente traz essa problemática o trabalho dessas pessoas que estão ali tentando fazer sua produção tentando baratear um pouco o nosso mercado a nossa feira fazendo a produção aqui na cidade e diminuindo um pouco os valores de muita coisa que a gente busca de outros estados mas empaca nesse bendito dessa logística para tirar os produtos e fazer com que esses produtos cheguem aos nossos mercados e às nossas feiras. É uma problemática que precisa ser resolvida precisa ser discutida com bastante afinco com bastante preocupação para resolver essa questão desses nossos ramais porque não é só o da água branca não tem vários ramais que dão esse problema e dificultam essa vida dos nossos agricultores trabalham estão lá plantando tem a produção rural ali para retirar e para colocar na feira mas não consegue chegar porque o ramal vive nessa infraestrutura precária Maral É muito complicada a situação que bom que a nossa equipe voltou ali ao Água Branca a escola volta essa imagem aí diretor rapidinho a escola era um problema nós já estivemos lá mostrando a situação da escolinha parece que passou aí por uma reforma a escolinha passou por uma reforma a reunião inclusive estava sendo feita na escola mas eu lembro que durante aquela exibição da reportagem que mostrava aí a escola nós mostramos aqui no programa agora nós trouxemos inclusive na época o secretário de infraestrutura de Manaus e que hoje é deputado federal Issa Abraão e ele se comprometeu de fazer uma melhoria no ramal eu lembro muito bem disso aliás eu lembro de tudo que prometem aqui no programa então quando vier aqui um secretário vou logo avisando né quando vier um secretário ou prefeito governador alguém de responsabilidade meu amigo veja bem o que você vai prometer porque vai chegar a hora que a gente vai cobrar uma hora ou outra a gente vai cobrar o Água Branca dez anos atrás Marcelo Asmael fazia trilha de motocross no Água Branca nada mudou permanece o mesmo ramal cheio de atoleiro que só serve pra alegria de trilheiro a produção rural tá lá dentro tem gente morando ali produzindo como você viu nas imagens mamão produzindo hortaliças de todos os tipos pra enfrentar um ladeirão daquele que o Cristiano mostrou mostra essa ladeira de novo aí Cristiano por favor mostra de novo aquela ladeira volta a imagem no ar mesmo aí pro telespectador ver olha só o tamanho da ladeira meu amigo coloca no geral aí que dá pra fazer dá pra fazer aí colocar um cabo de uma ponta a outra meu amigo acabou que vem deslizando no cabo que é mais fácil isso aqui é a condição do Água Branca já teve no escuro chegou a energia elétrica que também deixa a desejar porque quando cai uma fase quando o rapaz aí demora um dia dois dias pra retomar a energia elétrica nessa área já foi muito pior tá melhorando tem assistência técnica tem o caminhão que transporta a produção Ruradona Maria das Graças sempre encontra ela nas feiras da Cepro seja lá no Caçã ela sempre tá ali naquelas feiras muito simpática reunido ali e dizendo e ela faz questão de dizer puxa vida manda uma equipe lá no Água Branca que o negócio tá complicado o nosso ramal é a primeira coisa o nosso ramal tá complicado eu gostaria muito que nesse momento o governo do estado aproveitasse a parceria que tem com a prefeitura e intervisse nesse ramal tá na hora de asfaltar o Água Branca e tá na hora de transformar esses pequenos produtores esses agricultores familiares em microempreendedores em pessoas que estão no campo plantando e colhendo mas não tem como escoar a produção não tem como aumentar a produção porque não tem condições de infraestrutura pra isso tem que entrar Água Branca já faz mais de 10 anos que tá em uma situação complicada entra a administração sai a administração promessas e promessas e de promessa esse povo aqui não vive porque se você pegar a promessa e botar ali no toco do mamoeiro ele não vai dar mamão não meu amigo tem que botar adubo o adubo é caro e tem que ser transportado por essa estrada promessa não transporta a produção rural de dentro do Água Branca lá pra feira do produtor ou lá pra feira do caçã pra feira da ADS não adianta tem que profissionalizar pra que esses produtos aqui possam estar na merenda escolar das nossas escolas de tempo integral das nossas creches municipais é isso que precisa acontecer como é que faz isso? toda vez eu reclamo eu falo pra caramba desse assunto mas é que isso incomoda pessoal o problema não tá só na capital não o problema também tá no campo e ele é generalizado precisa ser atacado e resolvido por isso que a gente fala e não deixa de falar você observa que já tem implementos aqui olha o agricultor tá ali fazendo ali a pose com a enxadinha ali fofando o solo ali pra plantar olha a condição do ramal aí chega lá o pessoal do museu da Amazônia dá uma assistência técnica faz ali sua pesquisa pra ajudar a melhorar a produtividade mas que adianta produzir demais se você não consegue escoar aliás esse é o problema hoje do produtor rural aqui no nosso estado escoar a produção não adianta ele produz mais do que ele dá conta de comer ele precisa vender pra poder reinvestir no sítio na propriedade não tem como estraga e olha eu já vi muito produtor chorar chorar mesmo de ver a alface toda ali jogada no ramal porque o carro atolou e o sol tava a pino e ele não tinha condições de levar até a feira do produtor é complicada a situação isso precisa vou falar de outra questão aqui a gente falou aqui de um projeto de assentamento do INCRA mas logo no início do programa Zona Franca de Manaus existia um projeto chamado região metropolitana e dentro dessa área do projeto da Zona Franca de Manaus estava o distrito agropecuário da SUFRAMA esse distrito agropecuário da SUFRAMA era exatamente para incentivar o setor primário da produção então foram abertos inúmeros ramais F1, 2, 3, 4, 10 e nessas nesses ramais nessas vicinais era a ideia da SUFRAMA incentivar a produção rural hoje tem gente que mora nessas EFs da vida nesses ramais que não tem incentivo nenhum não tem incentivo algum para produzir está lá abandonado então SUFRAMA fez a mesma coisa que o INCRA abandonou o produtor dentro do assentamento sem dar a ele condições de produzir quando na verdade a gente poderia ter hoje coentro e cheiro verde suficiente para abastecer o Amazonas e não precisar importar a gente podia ter hoje tambaqui suficiente não precisar trazer de Rondônia e de Roraima não tem potencial tem trabalhador tem demais aqui essa conversa de dizer que o amazonense é preguiçoso é conversa fiada vai chamar o camarada que está plantando no meio de um ramal como esse de preguiçoso é brincadeira vá lá meu amigo tire um dia de agricultor tire um dia de agricultor na sua vida e se coloque no lugar da Dona Maria das Graças do seu Raimundo do seu Fidelix se coloque no lugar desse pessoal que planta e colhe todos os dias e que enfrenta sol e chuva muitas vezes privações para ter para levar um cacho de banana ou então uma mão daquele ali para a sua mesa esse pessoal aqui é guerreiro e representa muito bem o nosso estado e principalmente as necessidades que a gente tem de investimento no setor primário 12 em ponto o Márcio Alasmar está vindo aí mudando de assunto e trazendo dica para você Amara olha só já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma o ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização e não é só isso não o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado na compra de um pote como este aqui você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso está esperando o que hein são muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma você que toma ou precisa tomar o ômega 3 experimente o ômega 3 da Divicon Pharma nele você pode confiar agora você já sabe hein ômega 3 sol da Divicon Pharma ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Pharma Bem eu disse Angélica e Pharma Bem boa tarde pra você deixa eu falar uma coisa pra você que nos acompanha aqui na capital que o Teatro Amazonas é aquele nosso aquele nosso monumento histórico da época da borracha né todo mundo tem o orgulho de ter o Teatro Amazonas ali dentro tem um palco que é o palco mais cobiçado pelos artistas aqui da terra fazer um show no Teatro Amazonas é escrever o seu nome para a história e eu acho isso muito bacana muito legal porque o Paulo Onça vai tocar lá meu amigo vai fazer um show especial vai fazer um show bacana digno dos maiores e melhores aqui do nosso do nosso estado no que diz respeito a música fiquei feliz por você viu Paulo olha só fiquei feliz de te ouvir também você é fera cara você é fera você é muito sábio sabia obrigado vou cantar essa música aqui pra você inédita que eu escrevi lá na Grande Rio provação essa aqui eu fiz lá na Grande Rio fiz lá na Grande Rio pro pessoal da favela da Vila Ideal faz parte do repertório lá do teatro faz parte essa aqui faz o ré menor pra mim segura aí segura essa daí vamos fazer o seguinte vamos pedir pra Marcia Lasmar que tem um recadinho pra ela ali e aí e aí tá pronto o telespectador aí então o telespectador tem recado pra Marcia Lasmar ao vivo no programa já já o Paulo toca e canta aqui pra gente Marcinha fica de olho aí por isso hoje hoje eu canto pra favela Oi 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 Marcia tudo bem? tudo bem é festa Marcia Lasmar valeu adoro a gente a gente me volta a gente que você que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é que eu sou sua fã que você é verdadeira bonita como sempre minha irmã tá falando só eu e meu esposo e admira muito você tem muita saúde que Deus abençoe sua família você que você continue tocando sua vida sempre maravilhosa como sempre parabéns a minha irmã quer falar por favor coloca a irmã obrigada Oi Marcia Oi tudo bem com você você é tão linda obrigada é maquiagem parabéns muito igual a tezinha tá infelicidade obrigada 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 você vê aí o carinho que tem o carinho que tem o nosso telespectador com você olha você que tá ligando pra Márcia muito obrigado pela sua audiência Marcinha essa pessoa o que você vê aqui no vídeo você vê fora do vídeo tem mudança nenhuma não a mudança às vezes é um salto uma roupa outra mas fora isso é a mesma pessoa não tem esse negócio de mudança não agora faz o seguinte Márcia são 12 e 4 olha pra tela aí atrás de você Márcia um beijo feliz aniversário muito obrigado pela sua companhia muito sucesso até mais eu desejo pra Márcia tudo de bom feliz aniversário pena que a gente não trabalha junto mas admiro muito ela como profissional então eu desejo tudo de bom pra ela Márcia parabéns muitos anos de vida que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é especial alegre feliz e a gente deseja tudo de bom pra você muito sucesso que Deus te ilumine que Deus te acompanhe que Deus te abençoe e sucesso pra você e um beijão que Deus te abençoe nessa jornada que você seja a mãe de 12 filhos que você continue sendo essa pessoa maravilhosa uma excelente apresentadora e é isso um beijão lara as homenagens não fala nada não pensa nos 12 curumim que tu vai ter aí não fala nada não pra embalar essa homenagem Paulão é com você meu amigo normal Márcia cesário normal normal né tá normal o ré menor pra ela essa aqui é pra você meu irmão vamos lá oi provação a palavra vem do coração é o M na palma da mão é Maria João é João guerreiro é São Jorge a igreja faz o seu papel ela reza pra vida oi provação provação a palavra vem do coração é o M na palma da mão é Maria João é João guerreiro é São Jorge a igreja faz o seu papel ela reza pra vida vamos lá Márcia crianças becos e vielas Caxias é a grande rio por isso hoje hoje eu canto pra favela estamos vivendo o sinal parceiro é aquele irmão sabe as crianças São Cosme e Damião e a vida a vida é uma lição criança quem quer estudar na graueira papel e caneta na mão sem armas paz no coração sou JC que pode salvar essa nação era carnails o o as as Obrigado.